Essa história de que não dar banho é melhor do que dar banho demais, é complicada e ela não existe. No mundo do alérgico, não existe frequência de banho ideal, né? Ideal. Existe frequência de banho adequada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast O Controle. Aqui nós discutimos a rotina e a mudança de comportamento na sua jornada para chegar ao tão sonhado controle. Ou seja, controlar a alergia do seu pequeno sem uso de medicação. Sim, é possível. Eu sou o Vitor Areira. Eu sou a Thaís Ibraun. E o tema de hoje é o milagre do banho. Para começar o tema de hoje, Thaís, eu quero te perguntar o essencial. O que é um banho para um alérgico? Então, o banho para o alérgico é uma terapia onde a gente tem N possibilidades. Dentro dessas possibilidades, Vitor, a gente vai eliminar prioritariamente o que mais irrita, as micropartículas. Então, animais que têm dermatite atópica, por exemplo, eles têm uma pele, parece uma peneirinha de cozinha. Então, micropartículas ambientais se fixam ali e provocam a reação inflamatória. Então, quando a gente banha, a gente elimina essas micropartículas e restaura a integridade da pele. E não é só isso. A gente tem mais coisas nesse milagre todo. A gente consegue acalmar a pele e as coceiras. Então, às vezes, o animal está tão sujo, ele está tão exposto ao que causa alergia para ele, que a gente precisa dar um relax na pele. Então, determinadas bases... E a calma. Sim, a calma, sim. É por isso que tantos tutores falam do milagre em si, porque realmente a mudança, às vezes, parece mágica. A mudança não é só física, mas o comportamento deles também. A mudança muito, a gente vê um comportamento alterado, mudado, por conta dessas coceiras intensas. E quando a gente proporciona esse alívio, parece que o negócio também tranquiliza. Então, a gente faz essa transformação de controle do estado dessa pele. E esses banhos também, Vitor, a gente tem a capacidade de estar desinfeccionando essa pele. Então, peles muito alteradas, elas perdem a capacidade de estar organizando a microbiota residente. Que é fungo, bactéria, mas que mora lá, tem função. E aí ela começa a se multiplicar desordenadamente quando a pele está maluca, né? Está inflamada. Do que é de jeito, né? E o banho tem a capacidade também de desinfeccionar. Na verdade, ele tem a capacidade de regularizar a quantidade que deveria ter ali. A gente tem a capacidade também de fazer dois processos de restauração dessa pele, né? De adequação dessa pele. Que é o processo de restauração e de cicatrização. Que são processos diferentes, dependendo de como está o estado daqueles ferimentos, de o estado... Dependendo, ele volta ao normal a pele? Volta, volta ao normal. Para alguns leva mais tempo, né? Para outros pode levar menos tempo. Isso é variável de pequeno para pequeno. Mas a regra é que todos voltem ao normal. Dá para a gente regularizar aquela pele. Por mais intensa que ela esteja. Então, isso é uma outra coisa que acaba deixando os tutores confiantes dentro desse milagre. Porque quando ele vê que o processo está tendo resposta, ele diz, nossa, eu fiz isso. Então, esse tipo de ideia que o método proporciona para esse tipo de tutor, né? Que ele consiga ser confiante nesse passo a passo todo. Porque realmente se torna uma coisa mais segura, mais tranquila de ser feita. E a gente também tem o ponto-chave do milagre do banho. E qual é ele? Eliminar a medicação. Então, muitos tutores recorrem ao tal do apocoel, ao tal do corticoide, na primeira coceira ou quando a coceira ganha uma intensidade muito forte, quando ele devia estar banhando esse animal. A gente consegue fazer tudo isso que eu acabei de comentar. E, assim, essa história de que banho é demais para o animal, ela não existe. O milagre do banho, ele também se justifica por conta da frequência que nós vamos estar aplicando. Sim, com certeza. E, em geral, os tutores confundem o que significa isso? O que significa esse milagre do banho? Sim, eles confundem um pouco por falta desse tipo de informação técnica. A gente tem dois tipos básicos de tratamentos em banhos. Os tratamentos medicamentosos, os tratamentos terapêuticos e de manutenção. Então, aí são duas características de banhos diferentes que os tutores acabam achando que é a mesma coisa. Por se tratar de um shampoo medicamentoso, é banho para alérgico e é isso que a gente vai seguir utilizando. Às vezes, o shampoo de manutenção, ele nem sabe o que é um shampoo natural. Ele nem sabe a diferença entre um shampoo medicamentoso e um shampoo de manutenção normal, né? Que não tenha componentes químicos associados. E, assim, ele sabe menos ainda porque... Geralmente, isso aí vem indicado de dentro de uma prescrição, né? Então, às vezes, ele vai junto com o clínico, às vezes, ele vai junto com o dermato. Seria mais interessante ele usar um medicamentoso junto com o dermato, porque tem acompanhamento citológico e etc. Mas, assim, medicamentoso em clínico e dermato vão levar a um ponto único. Que tu já sabes qual é, né? Pra que serve o banho medicamentoso? Pra tirar as medicações. Não, pra gente tirar de crise. Ah, tá, tirar de crise. Olha, olha, tu tô viva bem pet, não pode cometer esses deslizes. Não pode, não pode. Mas, sim, shampoo medicamentoso, ele serve pra gente tirar de crise. Pra tirar de crise. Então, ele não tem como a gente tá fazendo de uma forma mais extensa, né? E, assim, o de manutenção, ele já tem uma pegada um pouco diferente. A gente já não tem efeitos colaterais, né? A gente tem múltiplas funções com o shampoo de manutenção, o shampoo terapêutico, diferente do shampoo medicamentoso, mas a gente vai comentar isso aqui mais embaixo. E, assim, por último, né? Da diferença desses banhos, é os locais que a gente vai tá levando isso pra ser feito. A técnica, ela muda quando a gente tá dentro de um pet shop. Então, banho dentro de pet shop não é pra acontecer porque a gente tem muitos componentes, muitos resíduos de outros produtos que podem causar reação. A técnica do profissional daquela área de banho, geralmente, é uma técnica estética. Não atribui em nada. Se esse pet shop tiver uma ala pra banho dermatológico, que é isso, o profissional provavelmente é capacitado, né? E esse ambiente, ele tá seguro o suficiente. E é por isso que no método eu estimulo a tutora a tá fazendo banho em casa. Porque ninguém vai ter banho. Em geral, não tem tantos lugares assim de acesso. Não, não é comum a gente ver. Geralmente, o único pet shop que tem uma área de banho estético, ele usa a mesma área pra fazer um banho medicamentoso. Ou um banho pra alérgico, né? Porque são banhos diferentes. Pra mesmo alérgico, a gente tem banho de medicação e a gente tem banho de manutenção, né? Os banhos... E aproveitando esse gancho, qual é a diferença entre um banho medicamentoso e um de manutenção? Então, muitos acreditam, né, que o banho, ele é a junção do shampoo com a água. Pronto. É isso que se resume a um banho. Mas a verdade é que a gente tem alguns pontos pra considerar com relação a não errar essa terapia. E esse primeiro ponto, né, que distingue bem os dois, É que o banho de manutenção, ele é pro pequeno que tá estabilizado. Né? Por quê? Os shampoos terapêuticos, eles não têm a força se ele não tiver a frequência. E a técnica. Então, às vezes o tutor faz um banho, dois banhos com um shampoo normal, né, mais tranquilo, que não é medicamentoso. E ele não vê uma resposta imediata. Aí a tendência é ele querer voltar pro shampoo de medicação, né? Então, o shampoo do pequeno de manutenção é um shampoo que esse pequeno, ele está estabilizado. Tá? Ele está com sintomas leves ou controlados. E o banho medicamentoso é pro pequeno que tá em crise e com acompanhamento do dermato. Sim. Tá? Então, dentro do método a gente ensina como você fazer essa situação, né, de retirada de crise com shampoos terapêuticos naturais, né? Mas dentro de consultório você vai ter a indicação do shampoo de medicação. Né? E o que costuma acontecer é que depois que há essa indicação, os tutores acabam usando esse shampoo como manutenção. O medicamentoso. Porra, é simples, falta de informação mesmo. Ou então ele para de usar, suspende porque o animal melhorou e aí quando ele entra em crise de novo ele retorna pra aquele shampoo e faz mais uma vez. Né? Então... O que acaba é que na verdade esses shampoos medicamentosos eles não controlam de fato a alergia, né? Não. Ele só vai te tirar de uma crise, mas essa crise daqui a pouco ela volta e tu vai ter que usar de novo e acaba que tu te torna refém de tudo isso, né? Refém e tem que lidar com as consequências. Tem que lidar com as consequências. E as consequências às vezes são bem pesadas, entendeu? E o segundo ponto dessa diferença é que existem intervalos entre banhos. Quando a gente está falando de shampoo medicamentosos, a gente tem um intervalo maior de restrição de uso, né? De continuidade. Então durante aquele tratamento, né? A gente está acostumado a ver dois banhos por semana, o que geralmente os tutores estão acostumados, mas depois dali ele tem que ter um prazo de não uso longo. Não dá pra gente ficar usando sequencialmente, né? Tem que ter um espaço maior. E o de manutenção, os terapêuticos naturais, não. Se tu quiser levar o teu animal pra praia e dar banho nele todos os dias... Não tem problema. Sem problema nenhum. E o terceiro ponto é que no banho medicamentoso a gente tem por exigência o uso da hidratação. Porque esses shampoos, eles têm bases que tendem a ressecar a pele, descamar de forma... Limpar de forma profunda, né? Pra eliminar essa quantidade de micro-organismos. Então eles acabam ressecando, descamando a pele. Como se a gente estivesse fazendo peelings sequencialmente na pele desse animal. Então tem que hidratar. É obrigatório hidratar quando a gente está fazendo medicação. Quando a gente está fazendo os terapêuticos de manutenção, muitas das vezes eles já vêm com os hidratantes associados, né? Às vezes até se dispensa uma hidratação depois que a gente faz esse banho. No medicamentoso não. Ele é mais, posso colocar como agressivo? Mais agressivo. Agressivo? É, a função dele é mais agressiva, né? Clorexidina, liconazol, se o liconazol é bem mais agressivo. O quarto ponto dessa diferença também é que o banho medicamentoso ele vai gerar efeitos colaterais a longo prazo. Às vezes nem a longo prazo, às vezes a curta e médio prazo também ele gera. Mas assim, de maneira geral é quem usa ele continuamente, né? Então a gente tem a desestabilização da funcionalidade da pele. A pele ela tem determinadas funções, tem determinados componentes, micro-organismos e todos eles trabalham de uma maneira regular. Quando a gente passa pelo processo de crise que a gente já restaurou aquela barreira e a gente segue usando uma medicação, a gente acaba desajustando mais uma vez. Então vem os ressecamentos, aí vem a ceborréia. Ah, a ceborréia é oleosa, a pele dele começou a ficar oleosa, eu não sei porquê. Ah não, é seca, ele tá cheio de caspa, Thaís. Não sei porquê. A gente vai contar um caso aqui hoje de uma situação dessa pra ver as consequências que isso pode gerar. E o quinto ponto é que o shampoo medicamentoso ele tem uma função específica. Então aqui eu vou trazer uma sacada. A função específica dele, se ele é clorexidina, é antimicrobiano. Então por exemplo, o hexadene. O hexadene que a galera conhece bastante. Ele é clorexidina, a X% que tem capacidade antisséptica para bactérias. E é isso. Ponto. Vamos fazer um comparativo com o de manutenção aqui, o equilíbrio dérmico, por exemplo. E eu trouxe aqui todos os componentes dele para eu explicar. Esse shampoo, esse único shampoo, ele tem extrato glicório de chicória. Então ele vai estimular a descamação, mas a renovação celular. Ela que tem capacidade disso. Chá verde, antioxidante para a pele de cachorro. Olha só que loucura. O aloe vera, a tal da babosa. É antimicrobiana, ela refresca, ela hidrata. O pantenol, o depantenol também que a galera conhece. Ele auxilia no processo de hidratação e de cicatrização da pele. E a gente tem outros componentes somados a esse. Então é uma lista grande. Num shampoo terapêutico, a gente tem total capacidade de estar fazendo múltiplas atividades ao mesmo tempo naquela pele para poder regenerar. No medicamentoso não, né? Então isso atrapalha um pouco. Então, tutor, você precisa ter um planejamento. Não é simplesmente shampoo, mas água. Eu tenho que saber o que eu vou usar, por que eu vou usar e como eu vou estar utilizando. Perfeito. E explica para a gente que milagre é esse que o banho causa na vida do alérgico. Então, esse milagre, a primeira coisa que eu quero falar é que esse milagre pode acontecer na vida de qualquer tutor que queira, que realmente seja comprometido. Mas esse milagre, ele vem porque ele proporciona um alívio sem tamanho para esse pequeno. Por exemplo, se você está em algum local e foi picado ou teve uma reação alérgica por alguma coisa, você está com uma irritação muito grande, né? O que é comum hoje? As pessoas que são alérgicas e sabem disso já puxam o comprimido da carteira. Já vem com comprimido, né? Quem tem um pensamento um pouco diferente, já vai procurar lavar, passar um gelinho, né? Não ir direto para a medicação. Não ir direto para a medicação. Então, quem já tem um pensamento diferente, que não vai direto para a medicação, vai arrumar uma maneira de aliviar aquele sintoma, né? Então, o banho, ele é esse alívio que não precisa da medicação. Então, isso soma a essa situação milagre, né? O milagre, ele também acontece porque ele é uma transformação do tutor. Quando ele entende o que é a terapia do banho, técnica, frequência, escolha de produto, função e etc., quando ele entende isso, ele se passa a ser autossuficiente. Então, aquele cara que ele tem capacidade... Isso é um desejo de todos nós, né? Ser autossuficiente. Não precisar estar recorrendo sempre a alguém, saber exatamente o que fazer e quando fazer. Então, o milagre é uma palavra que eu coloco porque ele realmente, é capaz de te mostrar... Na verdade, ele é capaz de impactar a vida daquele pequeno, né? E não é uma mágica, não é um milagre de forma mágica. É um milagre que foi construído. Milagres acontecem de forma mágica. Não, esse milagre, ele é construído, tem um milagre melhor porque ele é um milagre que dá a sensação de recompensa. Sim. De dever cumprido, sabe? Dá uma satisfação, né? Exatamente. Então, esse milagre do banho, ele tem que ser baseado em etapas. Etapas essas que eu coloco de forma cronológica. Em inspeção, ele tem que ter essa capacidade inicialmente. Depois, ele tem que ter avaliação, critério de análise. Ele tem que saber a intenção dele em cima dessa análise posterior. E depois de tudo isso, é que ele vai testar. Então, ele seguindo essa ordem cronológica, fica muito mais seguro a gente ter um resultado positivo no final. E como foi que tu descobriu que o banho operava milagre? Como foi pra tu chegar nessa conclusão? Então, tudo começou quando eu fui a tutora pela primeira vez de um animal alérgico, que é o Benjamin. Muitos já conhecem a minha história com o meu bulldog. E na nossa rotina, a gente tinha hábitos de estar passeando muito, a gente ia muito pra praia. Então, ele, eu deixava ele solto. E ele se sujava bastante. Então, a gente tinha a rotina de banho muito grande. Assim, as pessoas até ficavam assustadas porque a tendência é falar Ah, é um bulldog, tem que dar banho a cada 15 dias, porque senão o pelo não sei o que... Eu já ouvi muito isso de criador, né? E de tutores que já criam bulldogs há muito tempo. Mas ele tinha alguma coisa de diferente. Então, mais banhos funcionavam melhor do que menos banhos como eram recomendados. E eu tinha aquele tal do Xuxinha, que eu já te falei. E eram os banhos que ele tomava, era com esse shampoo glicerinado. E assim, eu já tinha percebido que aquilo ali tinha uma resposta diferente. Então, esse foi o meu primeiro contato com o milagre do banho. Mesmo sem saber o que eu realmente estava fazendo, né? O que eu estava empregando e tal. E assim, quando eu me formei, fiz os cursos e etc, e abri o meu consultório, eu tive a oportunidade de acabar conhecendo as linhas de produtos. Eu tenho um material dentro do método que se chama Guia Complementar. Guia Complementar, sim. Então, a gente tem ali por volta de 30 páginas de produtos que eu tive a oportunidade de testar muito ao longo desse ano. Então, nesse período de consultório, eu acabei conhecendo. E aí, o que antes parecia não ter um nome, né? Aquilo que melhorava no bem, eu não sabia o nome. Começou a surgir, né? Eu comecei a ver que realmente operava milagres. Quando a gente escolhia o produto certo, o componente certo, a função certa, para aquele animal em específico. Mas a Thaís e receitar e mandar para casa é pouco. Eu precisava ensinar a pescar, né? Não dar o peixe. Então, o Viva Bem Pet foi nascendo disso. Eu precisava instruir tutores. Então, foi muito teste, né? Eu tive essa experiência, fui para dentro do meu consultório, dentro da minha área física, foi muito teste, né? Pude ver a confirmação desses testes ao longo dessas últimas turmas. E aí, sim, foi gerando mesmo massivamente esse termo, o milagre do banho. Porque ele é real. E ele te, de fato, te livra de estar abusando de medicação oral e tópica também. Perfeito. E tu pode me contar um caso em que tu viu o milagre acontecer quase que instantaneamente? Sim, foi o caso que eu disse que ia comentar, né? Eu me lembro certa vez de uma... Ela era mais velha, por volta dos seus 50 e pouco, 60 anos, a tutora. E ela tinha uma cadela idosa também, a Chanel. Chanel. A Chanel. Ela era uma maltezinha de 11 anos de idade. E ela era alérgica. Durante a nossa conversa, a tutora me relatou há quanto tempo ela tinha processos alérgicos. Mas há mais de seis meses, ela estava utilizando uma base de peróxido de benzoíla, numa porcentagem muito alta. Nossa, quando ela falou, arrepiou até... Todos os pelos do meu corpo, eu falei... Nossa, essa pele está muito traumatizada. Então, ela parecia um chão, um pano de chão cheio de crostas, pelo grudado. Era uma coisa horrível. Ela era um negocinho desse tamaninho, com a pele toda preguiada. Parecia muito mais velha do que realmente ela era. E a gente conversando, eu pedi pra ela fazer o banho com produto X, que era um produto hidratante. E no primeiro banho, era gritante a diferença da pele. Então, a pele estava tão ressecada por conta dessa base, tão livre dos componentes que ela precisava trabalhar, que quando ela pegou aquele shampoo, parece que ela sugou tudo pra ela. Então, foi lindo. O pelo dela já saiu todo lisinho, tudo bonitinho. Claro que ela não cresceu instantaneamente. Mas era nítido, como já tinha melhorado o aspecto da pele. E isso é uma lembrança que eu tenho até hoje, porque foi praticamente instantâneo o caso dela. E qual o maior benefício de banhar? Então, o maior benefício de banhar é que a gente vai proporcionar um processo de renovação dessas células. Desse órgão gigantesco. Então, a gente tem células que são responsáveis por processos de cicatrização e processos de regeneração. E a gente vai colocar componentes pra acelerar essa função natural delas. Então, cicatrização. A gente vai ter um tecido que ele vai criar uma cicatriz. Criar uma cicatriz. Que é um tecido fibroso. Então, a gente tem cicatriz? Não sei se tu tem cicatriz. Sim, eu tenho. Mas a gente não sente a cicatriz. Não, não. Aquele tecido ali, ele não tem mais função. Ele cicatrizou, ele fechou o tecido, mas ele não tem mais função. Então, é esse um dos tipos dos processos de regeneração. E o outro é onde a gente tem a devolução da função. Então, há uma criação de novas células daquele mesmo órgão, daquele mesmo tecido. Então, nascem células novas que essas células, sim, elas vão ter função, elas vão cicatrizar, elas vão fazer tudo junto. Então, a gente tem esses dois tipos de cicatrização. Mas o banho, ele tem a capacidade de estimular esse processo. Então, às vezes, o cachorro, a gente sai de casa, quando ele volta, ele se arrebentou inteiro, se coçando. Aí, quando tu vai limpar, tu vê que tem uma lesão muito grande ali, aberta. Lava aquilo ali. Lava com um shampoo, um shampoo hidratante. A gente já tem uma limpeza e a gente já tem, acelera um processo de renovação daquele tecido. E, em contrapartida, isso tem outras coisas que a gente pode estar fazendo. Mas ele faz muito isso, né? O banho, ele também vai interferir em uma fase que acontece nos processos de crise, que é a fase inflamatória. Então, geralmente, a pele, depois que ela é agredida, né? Ela é estimulada pelo componente que causa alergia. Ela vai ter vários processos. E, ao final deles, a gente procura que haja cicatrização e a regeneração. Mas ele passa por um processo inflamatório, né? Onde ele vai liberar células que vão estimular essa coceira, esse processo de pele vermelha, pele quente. Ele vai gerar isso aí. E a fase consecutiva a isso é a fase da infecção. Que a pele, ela inflama, ela desorganiza e aí a gente começa a ter a multiplicação desses micro-organismos. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, se o tutor não fizer o banho, ele tá perdendo um benefício que eu não tenho número pra te dar de quão importante ele é, né? E todas as fases a gente tem produtos pra tá acelerando essas questões da pele. Então, a fase inflamatória, a fase cicatricial, a fase de infecção, a gente tem produtos pra isso que não precisam ser medicamentosos. Aproveitando, era justamente isso que eu queria te perguntar, que é uma dúvida bem recorrente dos tutores. Se caso eu não fizer o banho, o que pode acontecer? Ah, provavelmente ele vai ficar preso ali dentro das medicações. O tutor que não tem como hábito o banho, ele tem como hábito medicar. Ou é isso, ou ele convive com os sintomas. O que é bem difícil. A maioria deles se incomoda. Porque é estressante, é irritante ver o animal se coçando, 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 coçando o dia todo. Às vezes com cheirinho ruim, né? Então, ele vai ficar refém de medicação. Ele vai ter que lidar com as consequências dos efeitos adversos dessas medicações. Então, seja oral, seja atópica, tem efeitos colaterais e tá lá na bula do produto. Basta ler. Pra se situar aonde está, né? Ele vai entrar em desespero com muito mais frequência, porque ele vai ter muito menos clareza do que ele tem que fazer. Zero informação. E isso vai gerando um sentimento de desespero, de impotência muitas das vezes, né? Ele vai ficar sempre confuso sobre as terapias. Ah, mas eu fiz isso, funcionava e agora não funciona. Ah, mas me indicaram esse e super funciona, mesmo sendo medicamentoso. Em algum momento vai dar problema, né? Ele começa a ficar confuso. O que é um shampoo de tratamento? O que é um shampoo de manutenção? E é totalmente entendível, né? Essa situação, porque ele não entende a informação de forma mais a fundo. Ele nunca vai ter a oportunidade também de ver o milagre do banho acontecer. Porque ela é real. Quem vê, dificilmente esquece. Quando ele vê a primeira vez, ele vai tentar várias vezes. E é algo que muda, né? Toda a vida, toda a perspectiva do doutor. E outra coisa, assim, não menos importante, né? O animal vai começar a ter qualidade de vida se ele for banhado. Então, se ele não for banhado, o doutor tem como consequência não ver esse animal com todo o potencial saudável que ele poderia ter. Porque não é porque ele é alérgico que ele não tem a possibilidade de ser um cão normal, né? Não é porque eu sou uma pessoa alérgica, eu sou anormal. Não, eu não sou anormal. Eu faço coisas adaptadas à minha rotina que me proporcionam a possibilidade e a liberdade de ser uma pessoa comum, normal. Tenho minhas características, né? E, assim, se ele não é saudável, não tem qualidade, a consequência é que também visualmente você não vai ter um animal com aspecto saudável, né? E o visual também é uma coisa que incomoda demais os tutores. Então, sem banho, você não tem um animal apto a ficar rodando por aí. É algo que vai interferir em todos os aspectos, né? Da vida desse pequeno. E uma outra pergunta também bastante interessante é de quanto em quanto tempo eu deveria banhar o pequeno, fazer esse banho? Depende, né? Saúde não é receita de bolo, o protocolo é adaptável para cada um dos pequenos. Não tem um certo para todos. Não, não tem uma fórmula certa para todo mundo. Tem um método que eles vão se basear para ver um entendimento sobre o próprio animal, né? Sobre o próprio pequeno dele. Então, depende. Se esse pequeno está em crise, se ele está em crise, a gente precisa acelerar os processos de regularização dos sintomas. Por quê? O tutor, quando ele está com o animal em crise, ele entra em desespero porque os sintomas são agressivos e rápidos. O que hoje é uma bolinha, amanhã é uma ferida. Então, em crise, ele vai ter que ter um cuidado mais frequente. Então, talvez dois banhos, três banhos por semana, não sei. Ele que vai ter que definir isso. O Benjamin tomava banho todo dia, né? E para mim estava tudo bem. Então, é variável. Então, se ele está em crise, a ideia é que esses banhos sejam mais frequentes, tá? Quando esse pequeno está estabilizado, é o tutor que vai decidir o que é tempo de estabilização para ele. Então, por exemplo, se eu dou banho na Lala hoje, daqui quatro dias eu necessito dar outro banho. Porque a coceira dela já está muito irritante. Talvez eu até precise fazer mais um banho nesse intervalo. Para segurar um pouco mais. E conforme ela vai melhorando, esses intervalos também vão espaçando. Então, tem tutor que se sente confortável de fazer dois banhos por semana, mesmo o animal estando bem. Tem tutor que se sente confortável em fazer banhos a cada cinco dias, banhos a cada seis dias, banhos a cada sete dias. Vai depender. Vai depender. Para alérgico, o que eu não recomendo é que manutenção passe dos sete. Dos sete dias. É. Por mais que ele esteja estável, não passe dos sete. É mais fácil a gente ter uma possibilidade alergênica por aí. Com certeza. Né? E assim, o que isso vai variar? Do comportamento do pequeno também. O bem, praia, lama, sujeira. E aí, então, a frequência dele era muito variável. Aham. Às vezes, até assustadora para algumas pessoas. Se esse pequeno, ele tem uma rotina onde ele está muito exposto a coisas que vão sujar a pele dele, mesmo que não seja muito. Por exemplo, com a minha segunda alérgica, a Lala. Ela não sai muito para ir para esses lugares que ela se suja. Mas aqui na frente de casa, a gente sempre está tendo obra, essas coisas, né? Então, sempre tem alguma coisa impactando na pele dela. E isso, como consequência, vai gerar um resultado. Então, o tutor tem que avaliar a rotina dele e do pequeno dele, para ele ter a ideia de como é que ele vai fazer essa frequência de banhos. Então, é o tutor que vai ter a capacidade de distinguir qual é a melhor frequência. Entendi. E por onde começar um banho? Olha, a terapia do banho é detalhada. Ela precisa de uma ordem. Só que ela não é difícil, como muitos pensam. Nossa, eu não vou dar banho no meu animal porque é super impossível, é difícil. Não é difícil, né? Ela tem uma riqueza de detalhes, tem, mas ela não é difícil. Então, ela pode te livrar rapidamente das medicações. Outra coisa, assim, que a gente precisa ter ideia de quando a gente vai começar um processo de banho, porque isso dá um impulso, dá um gás, né? Só que esse milagre só vai acontecer se ele obedecer uma sequência lógica. Então, a gente tem que se planejar. A gente tem que começar por um processo de inspeção. Então, o tutor, ele tem que aprender a catar o animal da pontinha, do nariz da pontinha do rabo, porque a partir dali ele vai começar o planejamento dele, onde ele vai escolher os produtos para o que ele quer resolver. Então, depois da inspeção, ele vai analisar isso aí, ele vai definir a função do produto aí que ele vai testar, né? Então, quando você vai fazer uma adaptação, você tem que se planejar. Quando a gente tá fazendo dieta? Tem que fazer todo o planejamento. Vai no mercado, faz a lista, compra isso, assado, cozido e frito, tem que ter isso em casa, porque senão vai comer coisa diferente, né? Tem que seguir o tracejo lá do professor, tudo que tem que fazer. Então, todo o processo de adaptação, ele precisa de uma rotina de planejamento, com planejamento, né? Então, o banho, ele não vai ser simplesmente esse ato de molhar, aplicar e secar. Ele precisa desse planejamento inicial com a inspeção detalhada, com análise do que você encontra, né? Depois que você encontra isso, você define, isso aqui tá inflamado, isso aqui tá infeccionado, isso aqui tá seco, isso aqui tá oleoso, né? O que que existe de componente que resolva o que eu quero, né? E aí, depois disso, ele vai pro processo de teste. E aí, ele vai coletar esses resultados, e desses resultados, ele vai decidir se ele muda, se ele fica, né? Se ele adapta a alguma outra coisa. Às vezes, os tutores do Viva Bem Pet, eles estão utilizando um shampoo X. E aí, do nada, eu falo assim, gente, bora fazer um banho de enxague com chá de tarará? E já melhora, de uma maneira, o mesmo shampoo pra todo mundo. A gente colocou um componente a mais extra, e o negócio já ganha uma ideia diferente. Então, a gente sempre se planeja, ninguém faz assim à toa. Por que que eu usei o chá de taraná? Porque o chá de taraná faz isso, isso e isso, e a pele dele tá assim, assado, cozido. Então, é por isso que a gente vai fazer essa técnica a mais do que o banho que você tá fazendo. Onde que os tutores mais erram nessa questão? Olha, eles geralmente começam pelo erro da troca de planejamento. Eles trocam toda a ordem. Geralmente, eles começam pela indicação, eles vão direto pra função do produto. Então, a indicação, às vezes, ele nem sabe pra que serve aquele produto, mas ele escolhe o produto. Sendo que essa é a terceira fase. Já dá um salto. Já dá um salto bem grande. Depois que ele escolhe o produto, aí ele já vai testar. Vai pra última fase. Ele não sabe se aquele produto resolve o que ele tem na pele, porque ele nem teve o cuidado de parar pra inspecionar. E muito menos de analisar se aquilo ali resolve com aquele shampoo. Então, eu vejo que a troca da ordem do planejamento, ela acontece em demasia. Mas isso é porque ele nem sabe que tem um planejamento. Ele acredita que é shampoo, água e toalha. Pronto, acabou. Então, assim, ressaltando a indicação. A indicação é complicada, porque cada um é um. Não dá pra gente estar colocando... Sim. Aquela tampa na panela que não é. A gente não sabe como é que funciona aquilo ali. Outra coisa, eles testam demais sem saber o que estão fazendo. Ah, eu vi um vídeo no YouTube que fala que é bom passar chá de sei lá no quê. Isso deve acontecer bastante. Eu vi um que é bom passar violeta genciana. Eu vi um vídeo uma vez de uma influencer digital, né? Ela tava dizendo que utilizava um shampoo medicamentoso de manutenção pra shih tzu, que era maravilhoso. Né? Aí eu olhei aquilo, gente, e ela usava assim numa constância. E ela tava indicando pra outras pessoas. Falei, nossa, se soubessem. Né? Então, eles pegam aquela informação como a informação mais ter na vida deles, testam aquilo, sem menor critério. E aí, espero que o milagre aconteça. Né? E outra coisa que erra muito é a automedicação. Aquela história que eu citei lá em cima. Foi-se feito um tratamento que funcionou, né? Às vezes, eles suspendem o tratamento com a melhora dos sintomas. Mas quando acontece de novo, ele já vai lá e busca aquele produto que funcionou e medica de novo. Que ele nem sabe se é aquilo que vai resolver. Às vezes resolve, às vezes não resolve. Se não resolver, vai piorar. Então, é uma questão de sorte. E é basicamente esses os erros mais gritantes, assim, que eu vejo os tutores estarem cometendo. E existe alguma exceção em que o banho, ele não é bom pro pequeno? Existe algum caso em que não é bom banhar o pequeno? Depende. Dentro dessa situação de saúde, a gente tem uma resposta de dependir pra quase tudo. Porque é muito variável. Mas se a gente tiver algumas situações, esse banho, ele não vai ser legal. Se o tutor, ele faz um banho mal feito, se ele leva em algum local que ele faz mal feito, se ele leva esse animal pra fazer um banho no pet shop, vai ser um banho mal feito porque ele vai ter contato com outras áreas, com outros componentes. Então, entre fazer o banho e não fazer, às vezes não fazer o banho é até melhor. Nesse caso, né? Porque se esse pequeno volta de lá todo empolado, como eu já vi acontecer diversas vezes, né? Com os produtos inadequados, ali a gente tem o contato no pet shop, mas de repente ele tá nessa história de indicação, indicação, ele pega e faz esse banho. Então, ele também vai não ter uma experiência boa com banho. É melhor ele não estar fazendo banho se ele não conhece. Se ele tá fazendo... Exatamente. Frequência errada também. Então, ah, Thaís, eu tô usando um produto assim, né? É um produto que não é medicamentoso, mas eu não tô vendo o resultado. Então, não tá valendo a pena. Bom, a frequência tá errada. Se o produto alivia pós-banho, mas ele não te dá o resultado a longo prazo do que tu quer, a frequência deve tá errada. Então, se a frequência tá errada, o banho não vai ser bom. Então, ele tem que saber também a frequência ideal da utilização desse produto. E da maneira errada, né? Eu já comentei e eu vou continuar falando da técnica. A técnica faz toda a diferença no processo de banho. Não é simplesmente molhar e aplicar. Tem como molhar, tem como aplicar, tem como... Não é uma coisa assim, simples, né? É uma coisa detalhada, mas não é uma coisa difícil. Depois que pega o jeito... Eu tenho uma aluna de, acho que é 13 ou 14 anos no método fazendo. 13, 14 anos? É muito novinha. Não, é uma adolescente, uma criança adolescente que tá fazendo o método. Então, nossa, um adulto falar que não dá? Ah, pelo amor de Deus. Dá pra fazer, né? E a gente tem algumas restrições eventuais. Por exemplo, se esse animal for fazer uma cirurgia, ele vai ter que ficar um tempo sem banhar porque com a força do banho ele pode arrebentar os pontos. Então, mas a gente cuida disso. A gente faz um banho antecipado, uma higienização adequada antes de ir pra mesa cirúrgica pra minimizar. E a gente também cuida desses locais de forma atópica a seco pra também evitar que a gente tenha uma alteração pela falta de banho. Mas é um caso atípico que a gente observa que o banho não é tão bem-vindo, né? Mas assim, essa história de que não dar banho é melhor do que dar banho demais é complicada e ela não existe. No mundo do alérgico não existe frequência de banho ideal, né? Ideal. Existe frequência de banho adequada. O tutor vai adequar a frequência melhor pra aquele pequeno. Entendo. E tu pode trazer pra gente alguma referência da literatura ou algo do tipo sobre o milagre do banho? Então, Vitor, os casos dermatológicos, eles apresentam uma grande prevalência dentre os pequenos. E isso hoje, e há muito tempo atrás, já tem sido visto como um dos casos mais comuns de levar pequenos ao veterinário. Então, artigos de 2001, 2006, estudiosos da área dermatológica já se mostravam tendo essa presença muito grande de tutores procurando animais pra resolver problemas de pele. Então, a gente estima ali entre 20 e 75% de todos os animais examinados em clínicas, hoje veterinárias, né? Eles apresentam enfermidades do sistema tegumentar, que é a pele. É uma queixa principal. De 20 a 75% é uma queixa principal. É chegar lá e falar que alguma coisa tá alterada nesse sucesso de pele. E, assim, observando essa situação, tanto dentro da literatura, quanto pela rotina que eu tenho com esses tutores, eu sempre gosto de deixar uma mensagem. Esse tutor, ele precisa entender que o controle tá na mão dele. O tutor, ele tem que ter a consciência de que tudo tá aqui. Se ele vai melhorar, se ele vai piorar, vai depender da gente, né? Não é do profissional. E, se você for uma pessoa que é comprometida e consistente com o seu objetivo, você consegue controlar o seu alérgico sem o uso de medicação. Se você fizer tudo o que tem que fazer, se você se manter fazendo sem deixar pra amanhã o que deveria estar fazendo hoje, o controle é só uma questão de tempo, né? E, assim, ter alguém pra se guiar nesse processo torna as coisas muito mais simples. Por quê? Conversar com uma pessoa dentro de um consultório a cada 30 dias e conversar com uma pessoa todos os dias, né? Ter oportunidade de trazer as suas angústias e as suas dúvidas e serem retiradas por um expert é uma coisa que... Faz toda a diferença, né? Nos resultados finais, né? E, assim, tutor, você não precisa viver do jeito que você tem vivido hoje com o seu filho. Você não precisa estar gastando rios de dinheiro em tratamentos que não te trazem resultados permanentes. Não é controle utilizar a medicação. Você não precisa estar estressado, perdendo noites de sono. Você não precisa estar perdendo tempo. Não é nem parecer perder tempo. Você está perdendo tempo. Porque você está dentro de um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso, ele vai, em algum momento, te trazer prejuízos que, às vezes, são irreversíveis. Mas, assim, existe uma maneira, existe um jeito da gente mudar esse olhar e mudar essa vida que o teu pequeno tem levado hoje. E esse jeito eu estou aqui pra apresentar pra vocês. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Nós agradecemos a presença aqui de todos, né? E nos encontramos de uma próxima vez. Grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.